Olá e seja muito bem-vindo ao curso de CSS Grid com um projeto real, onde nós vamos construir um painel de controle para aperfeiçoar o seu conhecimento teórico de CSS Grid. Eu sou Elion Grácia e serei o teu professor. Neste curso, você vai aprender desde a terminologia usada no CSS Grid até a sua forma prática, onde nós vamos construir um painel de controle, que é exatamente este painel que nós vamos construir de bônus. Você vai aprender algumas coisas a mais sobre o CSS, como este efeito aqui no nosso menu. Também vai aprender a deixar os seus sites responsivos, como podem ver, nós temos aqui este painel de controle que é responsivo, completamente responsivo em todas as telas. Então, aqui está a previsualização do nosso trabalho final, após aprender todos os conceitos importantes sobre o CSS Grid. A primeira coisa que nós vamos aprender no CSS Grid é a própria terminologia, como é que as coisas são chamadas dentro deste módulo. Sabemos nós que o CSS Grid é a nova forma de alinhar elementos, ou a nova forma de criar layouts, onde você pode alinhar elementos de forma bidimensional. Isso quer dizer que o CSS Grid trabalha com linhas, assim como colunas. Mas, estes nomes todos, estas terminologias todas, vamos aprender agora. Para começarmos, nós vamos aqui, eu já tenho a minha pasta CSS Grid criada, então vou criar aqui um arquivo chamado index.html para podermos trabalhar. Muito certo, tendo aqui esta página, eu vou abrir aqui a previsualização do lado direito, e esta previsualização pode ser feita através desta extensão, que é HTML Preview, que eu baixei aqui no meu VS Code. E você também pode baixar para seguir, ou se não, pode usar aí o seu próprio navegador. Mas, para o nosso caso aqui, vai ser melhor ter uma previsualização logo aqui no nosso VS Code. Muito bem, agora eu vou fechar aqui esta aba. Vamos começar, eu vou criar aqui a nossa estrutura HTML com emet, e vou renomear para curso de grid. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar os estilos aqui dentro, nós vamos voltar para isso. E a primeira coisa que nós temos que aprender, o primeiro nome que nós temos que aprender é o container, o grid. Sempre, para trabalharmos com grid, nós temos que ter um container onde vai receber os seus filhos, que poderão ser alinhados através do grid. Para visualizarmos isso, eu vou criar aqui um container, uma div que vou chamar de container. Muito certo, aqui já temos o container, é onde nós vamos dar o nosso display. Mas, dentro desse container, nós precisamos do chamado gridItem. Para fazer isso, eu vou com o emet, já temos ali, escrever .item. Vou de novo escrever item. Agora, vou dar os modificadores. Dois traços, dois ifens. E vou colocar o sinal de dólar. Agora, o que nós queremos? Eu vou criar seis itens. Então, vou escrever vezes seis. Dentro desses itens, o conteúdo que eu quero é item, espaço, vou colocar dólar de novo. Quando eu clico enter, ele já criou para nós esses itens todos. Muito bem, o que nós vamos fazer agora? Para podermos visualizar melhor, eu vou dar ao item. Vou pegar no item e vou dar uma cor. Opa! Item. E vou dar um background color. Vou dar um brown, minha cor preferida na hora de testes. Muito certo, agora já temos aqui os nossos itens. Queremos transformar este bloco container em um container grid. O que nós vamos fazer? Primeiro, vamos pegar este container. Vamos pegar este container. Vou selecionar aqui o container. Para tornarmos ele um container grid, a primeira coisa que nós temos que fazer é dar um display grid. E pronto. Agora, este container é um container grid. Mas vocês podem ver que não aconteceu absolutamente nada. Não se preocupe com isso, porque nós já já vamos mudar o nosso aspecto ali dos nossos itens. Muito bem. Além do container, a segunda coisa que você precisa aprender é sobre as linhas e colunas. Isso mesmo, linhas e colunas. E o conceito de linhas e colunas aqui no grid é o mesmo que você já conhece, onde a linha começa da esquerda para a direita e a coluna começa de cima para baixo ou vice-versa. Estamos juntos? Muito certo. E para criarmos colunas aqui no grid ou linhas, é muito simples. Vamos começar pelas colunas. Nós vamos criar três colunas. Para fazer isso, temos que dizer grid template columns. Ali já está. O que nós vamos fazer? Vamos dar o tamanho de cada coluna. Vou dar aqui 100 pixels para a primeira coluna. E porque só temos uns 100 pixels ali, ele reduz o tamanho para 100 pixels. Agora, vamos dar outros 100 pixels. Já temos duas colunas. E, de novo, vamos dar 100 pixels. Assim, ficamos com três colunas. Mas eu percebo aqui que não está a dar para ver muito bem. O que eu vou fazer agora? Bem antes do grid, vou dar um padding de 20 pixels. E vou dar um background de blue. Tem um blue aqui. Cadet blue. É isso? Acho que sim. Muito bem. Temos ali o cadet blue. Agora, conseguimos ver o nosso container. Esse que está nesse azul. E temos os nossos itens. Já criamos aqui três colunas. Temos uma, duas e três colunas. Muito certo. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos criar as linhas. E, para criar as linhas também é muito fácil. Só precisamos dizer grid template rows. E vamos dizer o quê? Nós queremos apenas duas linhas. E vamos dar o tamanho de 100 pixels para a primeira e também para a segunda. Assim, já temos três colunas e temos duas linhas. Muito certo. Vamos passar para a próxima terminologia, que é o grid line. Nós temos algo chamado grid line, que são simplesmente as linhas que nós podemos encontrar ali no nosso grid. Para visualizarmos isso, eu vou simplesmente, aqui no nosso item, vou dar um borda. E um pixel solid, vou dar um white. White. Muito certo. E toda esta borda aqui, nós temos uma linha, temos duas linhas, temos três, temos quatro linhas. E estas linhas podem se tornar mais grossas e isso no CSS Grid é chamado de gap. Se nós quisermos aumentar o tamanho ou darmos um espaço entre estes elementos, nós usamos algo chamado grid gap. Nós podemos dizer grid row gap, para colocarmos a separação entre as linhas. O row é linha. Então, vamos colocar 10 pixels. Olha que nós colocamos um espaço aqui, a nossa linha ficou maior. Mas nós também podemos fazer o quê? Podemos dar um grid, column, gap, vamos dar um 20 pixels agora. Então, temos aqui a nossa separação. Muito bem. Isto acontece quando nós queremos dar tamanhos diferentes, espaçamento diferente. Mas, se nós quisermos dar espaçamentos iguais, nós podemos simplesmente dizer o quê? Vamos dizer um grid gap, simplesmente vai funcionar para todos os lados, para as colunas, assim como para as linhas. Então, temos ali o nosso espaçamento. Acredito que até agora não tem nenhum problema. Podemos avançar aqui com o nosso grid. Muito certo, o grid vem com algo novo. Uma nova unidade chamada fraction, que é o FR. Como é que funciona o FR? Ele deixa aqui nas colunas. Ele determina o seu tamanho relativamente ao tamanho do container. O que acontece? O que acontece? A fração... Eu vou colocar aqui um FR. Então, o que acontece? Sendo um FR aqui, ele mede, ele toma todo o espaço. É uma fração dependendo do container. O que acontece quando eu coloco aqui um FR de novo? Então, a tendência é de ocupar todo o espaço do container. Diferente de quando nós havíamos colocado 100 pixels. Temos também, de novo, aqui um FR. Então, você pode ver que ele ocupa todo o espaço. Divido o espaço de modo que seja ocupado todo ele. Estamos juntos? Agora, podemos fazer o mesmo aqui. Vamos apagar e vamos usar também a fração. Um FR, um FR. Só que aqui fica diferente porque não temos altura. Então, vamos dar uma altura aqui. E 400 pixels. Para podermos visualizar muito bem. Aqui também, ele ocupa todo o espaço. Uma fração, uma fração, ele ocupa todo o espaço. Mas o CSS Grid traz algo ainda melhor, que é uma função, que é a função repeat. Nós queremos três colunas. Então, podemos simplesmente dizer o seguinte. Repeat três vezes o tamanho um FR. Então, ele vai dar o mesmo efeito. Podemos dizer, repita três vezes 100 pixels. Ele também vai dar o mesmo efeito. Então, isto é muito prático. Você escreve pouco e o resultado é muito grande. Então, vamos devolver ali para FR. Aqui também podemos fazer o mesmo. Vamos dizer, repeat duas vezes. O que é um FR. E nós temos aqui este resultado. Muito certo. Já aprenderam o basicão aqui do CSS Grid. Ainda existe muita coisa para aprender. A próxima coisa que nós vamos fazer é alinhar os elementos. Ou melhor, sim, posicionar os elementos. Assim é que é. Vamos aprender a posicionar os elementos. E a primeira forma de posicionar os elementos que nós vamos aprender aqui é usando o número das linhas. Aqui, nós não conseguimos visualizar o número das linhas, mas basicamente temos aqui a primeira linha, a segunda, a terceira e a quarta. Aqui também, de cima para baixo, temos uma linha, temos duas e temos três linhas. Assim é que são contadas as linhas. O que nós queremos fazer agora? Queremos posicionar este item aqui, o item 1. Queremos que ele ocupe desde a primeira linha até a última linha. O que nós vamos fazer aqui? Vamos selecionar este item 1. E vamos dizer o seguinte. Queremos de onde ela vai começar até onde ela vai terminar. Vamos dizer Grid. Vamos dizer Grid. Column Start. Onde é que está o Start? Column Start. Muito bem. Aqui é a linha onde vai começar. Vamos dizer, vai começar na linha 1. Esta é uma linha. Então, vai começar nesta primeira linha aqui. E onde é que vai terminar? Vamos dizer Grid. Grid. Column. And. Cadê? Me traindo aqui. Ok. And. E vamos dizer o quê? Nós dissemos, temos uma linha, duas, três e quatro linhas. Então, vamos dizer, termina no 4. Ela começou daqui e foi até a quarta linha. Muito bem. Isto funciona muito bem. Mas, é muita coisa por escrever. Nós podemos simplesmente dizer o quê? Dizer Grid. Column. Grid. Column. E vamos dizer, comece de 1 e vá até 4. Vai funcionar do mesmo jeito. E vocês podem ver aqui que está funcionando. Então, expandimos aqui este elemento desde a primeira linha até a quarta linha. O que é que nós podemos fazer também? Vamos dizer o seguinte. Vamos pegar agora o item 2. Nós queremos expandir agora entre linhas, não colunas. Aqui, expandiu em todas as colunas. Agora, queremos expandir este item 2 em todas as linhas. Muito certo. Vamos dizer, ela deve começar aqui na linha 2. Se nós contarmos aqui, temos 1, 2, 3. Vamos dizer, deve começar aqui na linha 2. Então, vamos dizer, Grid Row. Podemos usar também o Grid Row Start e o Grid Row End. Mas, já vimos isso. Então, vamos dizer, Grid Row. Vai começar do 2 e vai até quanto? Vai até... Se nós colocarmos 3, ele vai terminar exatamente aqui onde está. Porque já temos a quarta linha aqui. Então, vamos dizer, vai até 4. Ela estendeu-se até aqui na linha 4. Não se preocupe com essas colunas que aparecem de forma implícita. Nós vamos ver o que essas linhas são. O importante agora é posicionarmos aqui as nossas linhas, os nossos itens. Muito certo. Já posicionamos aqui e podemos pegar aqui também o item 3. Aqui no item 3. Aqui no item 3. No item 3. Queremos que esse item comece daqui. Temos a linha 1 e a linha 2. Isto é coluna. Então, vamos dizer, Grid. Grid que é Column. Vamos dizer o quê? Vai começar de 2. Vamos contar. Temos 2, 3 e 4. Vai expandir até 4. Então, ela expandiu exatamente até 4. Muito bem. O que acontece aqui? É possível que você não saiba quantas linhas existem. Quer que comece daqui do 2 até o final, mas você não quer se preocupar em contar as linhas. O que você vai fazer? Você apaga o 4 e diz simplesmente menos 1. E isso vai dar o mesmo efeito. Podemos fazer aqui também. Podemos dizer simplesmente menos 1 e vai dar o mesmo efeito. Então, assim, posicionamos os elementos através do número das linhas. Mas nós também podemos expandir os mesmos através das linhas e colunas. O que isso significa? Significa o seguinte. Nós podemos pegar, vamos pegar aqui, vamos usar esses mesmos itens. Vou devolver aqui, vou comentar tudo isto. Vou devolver. E vamos criar o mesmo efeito usando o quê? Usando o span. Vamos dizer o quê? Grid Column. Vamos dizer, queremos que comece de 1. Vamos colocar a barra e vamos dizer span. Vamos expandir ele nas três colunas. Temos uma, duas, três. Então, vamos expandir por três. Então, vai criar ali o mesmo efeito. Vamos criar também o grid row. Que vai começar de 2. E vamos dizer span. Começou de 2 aqui, então vai expandir apenas esses 2 aqui. Vamos dizer 2. E criou aqui o mesmo efeito. Vamos para o grid. Column, de novo, no item 3. Ele começa daqui, do 2. E vai expandir o quê? Duas colunas. Vamos dizer, vamos dizer, span, span, duas colunas. Então, voltamos a ter o mesmo efeito que nós tínhamos antes. Agora, posicionamos usando o span. Agora, vem uma coisa muito bonita aqui no CSS Grid. Algo realmente espetacular. Uma forma de posicionar os seus elementos de forma muito fácil, na minha opinião. Que é o grid template areas. O que nós vamos fazer? Vou de novo aqui. Devolver na posição inicial. E vamos aqui no nosso container, vamos definir o nosso layout. Aqui, simplesmente, nós desenhamos o nosso layout. Vejam como isto é bonito. Vamos colocar aqui o grid template. É isso. Grid template. Grid template areas. Muito bem. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos desenhar o nosso template. Vamos supor que aqui nós queremos o nosso cabeçalho. Vamos chamar de header. Aqui podemos querer o nosso aside, que é algo aqui do lado direito. Típico, não é? Já dá para imaginar ali o layout. O que nós vamos fazer? Vamos dizer o header. Nós podemos chamar assim de header. Queremos que o nosso layout tenha de novo o quê? Três colunas. Então, vamos dizer header. Vamos já dar o nome aqui, header. Mas eu posso simplesmente chamar de h. Vamos poupar aqui o espaço. Vamos chamar de h. Aqui o nome não interessa. Muito bem. Depois, vou tirar aqui. Vamos voltar de novo. Agora, vamos criar o nosso aside. Vou chamar de a apenas. E... Vou chamar de left. Aside left. Vou chamar de left, não é? Vou dar um l. 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 Para chamarmos de left. E vou colocar o r, que é de right. Depois, o que nós vamos fazer? Por baixo, eu vou chamar de footer. Este terceiro, vou dar FFF, que é o footer. Muito certo. Nós já criamos aqui o nosso layout. Estamos a dizer que queremos três colunas. O header vai ocupar três colunas. O left vai ocupar duas colunas. E o right vai ocupar apenas uma coluna. O footer também vai ocupar três colunas. Isto é a representação do nosso layout. O que nós vamos fazer agora para podermos aplicar este efeito? No item 1, que é o nosso header. Aqui, no nosso exemplo. Vamos dizer grid, area. E vamos simplesmente dar o nome que demos lá em cima, que é o H. E simplesmente ele expandiu. Ele ocupou as três colunas que nós determinamos aqui. Isto, senhores, é espetacular, na minha opinião. Agora, vamos para o item 2. Vamos dizer grid, area, de novo. E vamos simplesmente colocar o L. Veja que ele ocupou aqui duas colunas. Assim como nós determinamos aqui no nosso template. O que nós vamos fazer agora? Podemos pegar o grid. Ou melhor, o item 3. E vamos dizer de novo. Grid. Opa, de onde é que vem isso? Grid. Meu Deus do céu. Grid, area. E vamos simplesmente dar o right. E ele vai se manter aqui onde está. Por fim, podemos pegar o item 4. O item 4. E vamos dizer grid, area. E vamos simplesmente dar o footer, que é o F. Ele aqui ocupou todo o espaço. Muito bem, mas aqui existe algo que parece um problema. São, chamado, existe algo aqui chamado implicit grid e explicit grid. O que isso significa? Significa que nós temos aqui, agora se nós contarmos, já temos quatro linhas. Nós dissemos que queremos apenas duas linhas, mas agora, ou melhor, agora já queremos três linhas aqui. Mas não temos o tamanho para a terceira linha aqui em cima. O que aconteceu? O grid simplesmente, por não ter mais espaço aqui, esta linha aqui não é contada, porque nós criamos aqui. Até deixa fazer isto. Vou colocar três aqui. Porque nós já temos esta linha aqui no nosso layout. Esta aqui é implícita. Significa que nós, de forma propositada, criamos esta linha. Mas existem essas outras linhas que não fomos nós que criamos. Então, ou melhor, esta aqui é explícita, porque nós dissemos que queremos esta linha. Mas tem esta linha aqui, que foi criada de forma implícita. O grid simplesmente criou por não ter espaço. Depois de nós posicionarmos os nossos items, ele simplesmente criou de forma implícita algumas linhas. Então, esta é chamada implícita e esta que nós criamos de forma propositada é chamada de explícita. Agora, sabendo que é possível criar novas linhas que não dependem de nós, nós podemos simplesmente dizer que, se o grid criar algumas linhas ou colunas de forma implícita, nós podemos dar um tamanho a essas linhas ou colunas. Nós podemos dizer de forma automática que, se existirem essas linhas, nós queremos dizer grid, cadê, auto-columns? Eu quero auto-rows, porque aqui temos auto-rows. O que nós vamos dizer? Vamos dizer simplesmente que eles devem ser 100 pixels. E assim ele criou. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, isto quer dizer que sempre que tiver uma linha implícita, se nós determinarmos aqui o grid auto-rows, ele vai dar o tamanho que nós determinamos aqui. Estamos juntos? Agora vamos aprender uma coisa um pouquinho mais avançada, que também é sensacional, turma. Muito sensacional, porque simplesmente ele torna os seus layouts responsivos apenas com uma linha. É a função minimax. O que que isso faz? Vamos lá. Vou devolver apenas aqui, o que nós tínhamos antes. Vou deixar só de referência. Vou comentar aqui e deixar só para referência. O que está a acontecer aqui? Vamos lá. Muito bem. Agora voltamos à estaca zero, do jeito que nós começamos. Eu vou deixar aqui esse código comentado só para referenciar e você poder se guiar aí. Muito bem. O que é que o minimax faz? Nós vamos, primeiro, vou devolver aqui, vou apagar aqui o repeat e vamos usar o minimax. O minimax simplesmente define o tamanho mínimo e o tamanho máximo da célula que você precisa, ou da coluna, ou da linha. Aqui nós vamos determinar nas colunas. O que nós vamos fazer? Vamos dizer minimax. Esta é uma função aqui do CSS que vem com CSS Grid. E vamos dizer o seguinte. Para a primeira coluna, nós queremos um mínimo de 100 pixels e queremos um máximo de 1 fr. É difícil ver o efeito agora porque o mínimo é 100 pixels, mas como não existe nada, ele simplesmente vai colocar aqui, tem espaço, então ele vai colocar a fração e nós percebemos que a fração tende a ocupar todo o espaço disponível. O que nós vamos fazer agora? Opa! Vamos colocar uma segunda coluna e vamos dizer de novo minimax, vamos dizer 100 pixels de novo e também o máximo fr. Agora temos aqui duas colunas e podemos fazer isto até. Esta é uma nova forma de determinarmos o tamanho. Então, temos o mínimo 100 pixels, o máximo 1 fr, mas nós não estamos a aprender esta função para usar desta forma. O que nós vamos fazer aqui? Para tornarmos os nossos layouts responsivos, nós vamos usar daquilo que já aprendemos e vamos acrescentar alguma coisa a mais. O que é esta coisa a mais? Vou dar aqui um repeat. O que nós queremos dizer? Vamos dar um repeat de que? De auto-fit. Este auto-fit, o que faz? Ele tenta preencher o máximo de tamanho que existe na tela também, de acordo com as medidas que nós vamos oferecer aqui. Depois de dizermos auto-fit, nós vamos usar o nosso minimax. Minimax é uma função e vamos dizer o que? Vamos dizer o mínimo, deve ser 100 pixels e o máximo vai ser um fr. O que ele fez? Ele tentou preencher com o máximo de colunas até ocupar o espaço inteiro do nosso container. Ele tentou ocupar o nosso container. Este é o espaço disponível. Note que se nós tivermos mais espaço, ele colocou ali mais um, vamos, mais espaço. Então, ele sempre tenta preencher de acordo com o tamanho mínimo que foi oferecido. Temos aqui 100 pixels. Se não tiver mais espaço, ele quebra para baixo. Então, é isso que faz aqui este minimax. Se não tivermos mais espaço, agora vamos lá ver, se não tivermos mais espaço, o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer. Ele ficou em duas colunas. Vamos diminuir mais. Então, ele quebra e fica responsivo automaticamente. Aqui, vamos supor que são cards que você fez e, se determinarmos o tamanho dessa forma, ele fica automaticamente responsivo, de acordo com a sua tela. Nota só. Isso é algo sensacional aqui no CSS Grid. É o minimax junto com o autofit. Existe também o autofil, que funciona quase da mesma forma. Vamos colocar aqui o autofil, funciona quase da mesma forma. E aqui, com o nosso tamanho, vocês não vão perceber. Deixa só abrir aqui com o navegador. Então, nota que ele não tenta ocupar todo o espaço. Não tenta ocupar todo o espaço. Mas, se nós colocarmos aqui autofit, vamos voltar para o navegador. Ele estende e ocupa todo o espaço. Basicamente, a diferença é essa. Depois de aprendermos sobre esta função minimax, que é super poderosa aqui no CSS Grid, é hora de aprendermos a alinhar os elementos. Nós vamos começar aqui dentro do nosso container. O que nós vamos fazer? Nós podemos usar o justifyItems. E vai fazer o quê? Vai alinhar os elementos à esquerda, no centro, à direita e aí por diante. O padrão deste alinhamento vem na propriedade stretch. Stretch, que vai manter. Aquele é o padrão. Não vai mudar nada. Mas, se nós mudarmos de stretch para o start, por exemplo, este alinhamento é feito da esquerda para a direita. Quando usamos o justifyItems, é da esquerda para a direita. Não funciona de cima para baixo ou de baixo para cima. É apenas da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, vamos dar aqui um start. E ele vai alinhar os elementos. Nota que ele alinha os elementos, os items, no começo, que é o start. Nós podemos dar também o end. Ele vai alinhar à direita ou simplesmente no final. E ele alinha aqui de acordo com o conteúdo que está aqui dentro. Nós podemos colocar também o center. Ele alinhou aqui no meio. Alinhou aqui no meio. E nós vimos aqui, como eu já tinha dito, o justifyItems é de esquerda à direita. Se quisermos alinhar de cima para baixo ou vice-versa, nós vamos usar o align, o justify, é isso? Vamos dizer o alignItems. AlignItems. Então, vai funcionar da mesma forma. O stretch é o padrão. Podemos dizer start. Start. E ele alinhou cá em cima. Em cima. Totalmente em cima. Podemos tirar e podemos dizer end. End. E ele vai alinhar cá por baixo. Ou podemos simplesmente dizer center. Esta é a forma de alinharmos os elementos no centro. Se nós tivermos justifyItems.centers e alignItems.centers, quer dizer que alinhamos completamente os elementos no centro. Note que esse justifyItems e alignItems funciona exatamente para os elementos. Agora, temos algo diferente disto aqui. Que é o justifyContent. Para podermos ver, eu vou reduzir aqui o tamanho desses items. Vou tirar aqui este tamanho que nós já tínhamos determinado. Vou dar um repeat 3. E vou dar apenas 100 pixels. Vamos ficar com quadros pequenos aqui. O que aconteceu? O que temos a mais? 100 pixels. Parece um pouquinho grande também. Vou dar 50. Muito bem. Agora, temos 50. Aqui também vou dar. Repeat. 50 pixels, neste caso. Muito bem. Temos aqui os nossos items bem pequeninos. E vamos usar agora o justifyContent. Se o justifyItems e o alignItems trabalham exatamente com os items. O justifyContent vai trabalhar com todo o conteúdo que estiver dentro do nosso container. Isto é, ele vai pegar em todo o conteúdo que estiver dentro e vai alinhar desta forma. Vamos dizer justifyContent. E vamos dizer o quê? Vamos dizer, por exemplo, and. Vai pegar todo este conteúdo e vai colocar no final, que vai ser à direita. Porque estamos a trabalhar agora com o justifyContent. E ele funciona igual ao justifyItems, que é da esquerda para a direita. Só a semelhança nesse aspecto. Então, o que ele fez? Ele pegou os elementos no eixo x e colocou no final. Podemos colocar no start, que já está exatamente ali no start. Não vai mudar nada. Também podemos colocar no center. Ele alinhou no centro, dentro do nosso container. Podemos fazer o quê também? Podemos dar um spaceBetween entre os elementos. Eles vão se espalhar. Para visualizarmos melhor o spaceBetween e o spaceAround que eu vou colocar agora. Eu vou retirar aqui o padding. Então, vocês podem ver que ele cola à esquerda, assim como à direita. Ele dá um espaço entre os elementos. Dá um espaço entre os elementos. Agora, se nós mudarmos de between para around, vocês podem ver que ele deixou um espaço aqui. Significa que ele dá espaço em volta dos elementos. Não apenas entre. Ele dá um espaço em volta de todos os elementos. Muito bem. Vamos devolver aqui. Vou deixar um center. E vou devolver o nosso padding. Agora, vamos alinhar no eixo y. Queremos o alignContent. Wow! Havia sumido aqui o nome. Então, nós temos o alignContent, que vai ser... Nós podemos colocar aqui o and. E ele vai colocar os elementos aqui embaixo. Podemos colocar o center. Vai alinhar ali no meio, no eixo y. Podemos também colocar o spaceBetween ou o spaceAround. Podemos colocar o spaceBetween. Funciona da mesma forma, ali como já tínhamos explicado. Então, para vocês poderem diferenciar aqui entre o justifyItems e o justifyContent, é muito simples. O justifyItems alinha exatamente os elementos, os items. Enquanto o justifyContent pega o grupo todo do conteúdo dentro do container e alinha todo o conteúdo ao mesmo tempo. Enquanto este aqui alinha apenas o item. Estamos juntos? Essa é que é a diferença. E assim, nós fechamos aqui o nosso episódio de conceitos relacionados ao grid. E assim, nós temos o nosso episódio de conceitos relacionados ao grid. E assim, nós temos o nosso episódio de conceitos relacionados ao grid. E assim, nós temos o nosso episódio de conceitos relacionados ao grid.